Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, Evidencialistas de Todo Plano Terrestre. Tudo bom com vocês? Ali aqui. Meus amigos, esse vídeo é bem interessante, tá? Porque é o seguinte, né? Nós afirmamos que não existe satélite, não existe mesmo. Isso é coisa de ficção científica, né? Star Trek aí. Coisas do globo imaginário, né? Então, o que existe é triangulação de antena, né? Sistema Loran. É isso que dá o sinal do GPS. Tanto é que quando você sai pra longe das cidades grandes, né? Quem é do interior sabe. Cara, você perde o sinal do GPS. O GPS te dá uma rota errada. O negócio fica louco ali, né? Porque saiu longe das antenas, né? Mas, e quando se fala de alto mar? Porque os navios têm GPS. Navios, barcos pesqueiros. Você tem o GPS, né? Tanto é que eles usam pra, por exemplo, um navio de cruzeiro pra traçar a sua rota, né? Enviar onde está a sua localização e tudo, né? Então, só que no alto mar não tem antenas. Daí como que fica isso? Como que nós podemos explicar isso? Já vou dar um spoiler pra vocês aqui, né? Já vou dar um spoiler. Então, vamos lá. Olha só, meus amigos. De uma certa forma, a gente pode dizer sim que existem antenas em alto mar. Só que elas são boias, né? São boias ali com equipamento GPS, emitindo sinal, captando a localização dos aparelhos instalados em embarcações, certo? Então, existem milhares e milhares dessas boias espalhadas por todos os oceanos, meus amigos. Exatamente. E não funciona só como sinal de GPS. Inclusive, tem outros sensores, além do GPS, certo? Que, olha só, que ajudam na previsão marítima e meteorológica. Por que isso, meus amigos? As grandes tempestades, elas surgem nos oceanos e depois algumas vêm pra costa, né? Adentram pros continentes, né? E uma maneira de você prever essas tempestades é tendo esses sensores no alto mar. Porque a tempestade vai chegar nesse sensor que está em alto mar e as empresas já vão saber, né? Ó, tá acontecendo uma tempestade, tá vindo pra esse caminho. Devemos avisar a população. Então, aqueles jornais, televisionados aí, que mostram ali a previsão do tempo, ó, imagens de GPS, aquilo ali, é tudo fake, tá? Os dados, sim, podem ser reais, mas não são vindos de satélites, nada disso, tá? São essas boias marítimas que estão espalhadas aí por todos os oceanos. Por todos os oceanos. Então, funciona assim, ó. Ela fica ancorada, claro, né? Fica ancorada por vários cabos, né? Daí você tem um sinal de GPS que é transmitido também até uma torre por sinal divisada. Porque o oceano é plano, o oceano é nivelado, certo? Então, o sinal sai dessa antena... O sinal divisada é um sinal que sai de uma antena pra outra em linha reta. Centenas e centenas e centenas de quilômetros, certo? Então, o sinal sai dessa antena, vai até a torre que fica no continente, sai do alto mar, vai até o continente do sinal, né? E depois é transmitido pras empresas aí que estão cuidando disso, né? Empresas ali de meteorologia, né? E transmitem, né? Falam pra população que vai acontecer alguma tempestade, algum ciclone, essas coisas aí. Depois temos também os balões meteorológicos, né? Depois temos os balões meteorológicos. Por exemplo, essa empresa aqui, ó. É uma fornecedora líder e profissional, que ela fica na China, de balão meteorológico. Balão meteorológico, ou de sondagem. Então, peraí, se tem satélite, pra que existem essas empresas, meus amigos? Inclusive, fornece pros Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o maior consumidor de gazelio, né? O maior consumidor de gazelio do mundo é os Estados Unidos. Pra você ver aqui, ó. Esse balãozinho aqui, inclusive, vai estudar a iluminação do sol, cara. Ali nas auroras boreais. Peraí, meu amigo. Cadê o satélite da NASA, velho? Ué, usando um sistema arcaico de balão? Ué, ela não tem toda a tecnologia do mundo em sua mão? Por que tá usando um balão, velho? Né? Então, meus amigos, o GPS, tanto nós, terrestre, como marítimo, funciona também por triangulação de antenas. Antenas que ficam em solo ou antenas que ficam no mar. Certo? Então, você tem ali, ó, uma antena de rádio, antena de GPS, um radar refletor, né? Sensores de meteorologia do tempo e vários outros sensores. Certo? Assim que funciona a localização de navios. Assim que funciona o GPS marítimo. Certo, meus amigos? Através desses equipamentos que ficam aí flutuando em alto mar. São milhares deles. Milhares deles. A gente tem que entender o seguinte, né? A gente pode, de repente, alguém perguntar. Bom, mas os navios não colidem com essas antenas? Se falando de oceanos, meus amigos. Nos oceanos existem, entre aspas, estradas. São rotas, são rotas já demarcadas, que os barcos, pesqueiros, navios passam por ali. Certo? Então, por exemplo, aqui no continente, onde que eles colocam as antenas? Em cima das montanhas, lugares que um carro não vai passar por ali e colidir. A mesma coisa funciona no mar. Eles colocam antenas em pontos estratégicos dos oceanos, onde navios não passam ali. Certo? Então, esse é o mistério, meus amigos. Como que funciona o GPS em alto mar se não tem antena? Tem antena, sim. São milhares espalhados aí por todos os mares e oceanos. Certo? GPS marítimo. É isso aí. Certo, meus amigos? Então, aguardo vocês aí na nossa live às 10h30 da noite. Deixe seu like para nos apoiar. Compartilhe o vídeo, porque é bem legal esse assunto aí, né? GPS marítimo. Olha aí, temos resposta. Certo? E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Seja muito bem-vindo também. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu! Meus amigos, um recado bem rápido. Qual é o assunto mais importante da Terra plana? Sim, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, eu quero indicar dois canais para vocês. O caminho estreito do nosso querido irmão Gilberto e o canal do Evangelista Flávio. Aqui, vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana, o Evangelho primitivo. Se inscreva agora mesmo. Link na descrição. E aí, por favor. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.